Altitude, 620 metros do nível do mar, altitude muito boa. Olha aí, naquela região ali, é tudo lavoura, a região da Cosseral. Olha pessoal, aqui é o curral da propriedade, é um curral de cordoalha, tem uma estrutura muito boa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marcílio e hoje vim trazer mais uma excelente oportunidade de negócio para vocês. Pessoal, uma propriedade de 560 hectares, localizada em Formosa do Rio Preto, na Bahia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já vai deixando aquele joinha. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, que a gente está tentando responder todo mundo. E se você quer saber o preço dessa propriedade, fica até o final do vídeo, que lá no final do vídeo eu trago o valor para vocês. E se você não acompanha isso no Instagram, vai estar passando o Instagram embaixo na tela, acompanha lá pessoal. Todo dia tem novidade para vocês lá no Instagram. Olha aí pessoal, a propriedade tem 360 hectares, estamos aqui a 35 quilômetros de Formosa do Rio Preto. Ela aqui, tem umas partes um pouco anduladas, mas tem 200 hectares ali, plana. Se quiser plantar, fazer plantação de milho, de soja, é excelente. Altitude, 620 metros do nível do mar, altitude muito boa. Ali ó, naquelas regiões ali, é tudo lavoura, a região da Cosseral, linha do ouro ali. Está bem perto, viu? Região que chove bem, chove 1.400 milímetros, 1.500 por ano. Ela já tem aqui a propriedade, já tem curral ali na frente, vou mostrar lá para vocês o curral. Toda cercada no arame liso. E o bom, muito boa de água essa propriedade, ela pega aí 1.800 metros de beira de rio. Tem energia na propriedade, tem casa para funcionário com dois quartos, cozinha. Um quarto é suíte. E aqui, pessoal, ó, aqui ela tem uma caída por rio, viu? O rio está ali embaixo. Aqui a gente está praticamente numa chapada, viu? Aí está a subidinha para cá, você pega essa plana disso. Aqui pega a ondulação, o resto ali para baixo, ó, tudo planinho, viu? A parte mais alta é essa que a gente está aqui. Olha aí, pessoal, a casa da propriedade. Tem água puxada aí do rio, viu? Tem uma bomba lá, que é aquela bomba de poço artesiano, é a mais forte. Joga para cá, para abastecer a casa, né, da propriedade. E aquele caminhão, aquele pipa lá, ó, que é para poder dar água para o gado, viu? Vai ali e joga por gravidade ali para os outros piquetes. Está toda formadinha no Maçai e no Agropolo. E o casinho aqui, a estrutura é muito boa, dois quartos. E a cozinha, um banheiro aqui do lado. Olha, pessoal, aqui é uma plantação de capiaçu. É um hectare que ele plantou aqui de capiaçu. A propriedade, a gente veio dali. Ali é onde está o curral. O pasto, a maior parte está para lá. E aqui ele fez um rocinho de capiaçu. São cinco piquetes, viu, pessoal? Cinco piquetes aí, cinco divisórias. Toda ela dividida no arame liso. Bem dividida aí. Toda a propriedade também está cercada, viu, no arame liso. Ela pega aqui, ó, um cascalho, que aqui é para descer para o rio. Então, na descida para o rio, pega esse cascalhozinho aqui, ó. É pouco, né? Cascalho solto. Para lá, onde já tem o pasto, onde tem para abrir ali as outras partes. Já é uma área já sem cascalho. Só tem cascalho aqui. Ó, a gente está aqui no piquete. Em um dos piquetes, muito pasto, viu? Só que está sujo. Está precisando dar uma limpada, viu? Mas aqui, ó, tem muito pasto. Terra boa. Aqui já não pega cascalho. E aqui o vaqueiro, o rapaz que trabalha com o proprietário, plantou essa rocinha de mandioca. Pensa na terra boa, viu, pessoal? Aqui, as lavouras, como eu falei para você, está aqui perto, viu? Está aqui perto. Então, região que chove bem. É, região que está na altitude boa, a terra. Mais de 600 metros de nível do mar. Então, é excelente, tanto para a pecuária quanto para a lavoura. E aqui está toda formadinha. Está precisando mesmo de cuidar, de dono. E vários piquetes, vários divisórios aí. Cinco divisórios. Diz que dá para chegar a sete divisórios. Porque tem um passo que formaram, mas não dividiu ainda. Tem muita árvore aqui ainda. Que deixou sombra para o gado. Essa propriedade aqui é para você que está querendo pegar uma coisa já aberta, já começada. E o preço, pessoal. O preço está excelente, viu? Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu trago o preço para vocês. Olha aí, pessoal. Aqui é o curral da propriedade. É um curral de cordoalha. É uma estrutura muito boa. A água vem do rio, bombeada até aqui nesse pipa. E é distribuída aqui. Todos os piquetes têm um bebedouro assim. São cinco piquetes no total. Entre 60 hectares, cinco piquetes. A parte mais alta que a gente está na propriedade é aqui. A casa do vaqueiro ali. E o restante da propriedade é todo para lá. Chegou ali, tudo plano, viu? Uma chapada. Excelente. Você consegue mecanizar tudo. Hoje tem 110 cabeças aqui. 110 vacas. Com bezerro em tudo. No total vai dar mais ou menos 160 cabeças. Então é isso só para 60 hectares, viu? Você pode ver que a terra é muito boa. O gado aguenta aqui. É terra que aguenta gado. Formando um restante aí. Você consegue colocar uma quantidade boa de cabeças aqui por hectare. Fazendo também uma silagem, né? Uma comida para ele aí no tempo da seca. Você consegue tranquilo aí. Colocar uma lotação muito boa nessa propriedade. Olha aí, pessoal. A beira de rio dela aí. 1.800 metros desse rio aqui. É um rio perene. O rio do ouro. Quem conhece a região sabe. Pessoal, muita gente trabalha com irrigação aqui. Faz plantação de banana, plantação de melancia. Passamos bem ali agora, vamos plantação de melancia. Região boa, produtiva, terra boa e ambudante de água, viu? É excelente essa propriedade. Olha aqui. Olha a vegetação. A altura dessas árvores. O pessoal sabe, né? Onde tem árvores assim, vegetação alta. Se sabe que a terra é boa. Essas são as imagens aéreas da propriedade. Ali é a beira do rio. Ali está fechado, né? A beira e rio dela. Mas ela dá a volta nesse morrinho aí. A maior parte da propriedade fica na parte de cima. Ela tem essa caída aí para o rio. E aí na parte de cima, você pode ver uma área que foi formada há pouco tempo. Logo para chegar ali perto da casa do vaqueiro. Lá da beira do rio, sobe aí. Na verdade a estrada vai ficar para o outro lado. Vocês vão ver logo em seguida. É um passo que foi formado há pouco tempo. Também lá a chegada da propriedade tem outro passo que foi formado há pouco tempo. Na verdade todos esses passos aí tem pouco tempo que foi formado, viu? Aí a casa do vaqueiro. Mostrei para vocês no início do vídeo. Estrutura boa. Ele já deixou ali uma... O proprietário deixou uma área do fundo ali que ele vai puxar um galpão. Ia puxar um galpão, né? Um galpãozinho no fundo da casa do vaqueiro. Você pode ver a estrutura muito boa. Pode ver a topografia do terreno também. Aí por cima nas imagens. Você vê logo ali no fundo da casa do vaqueiro. Lá mais um pouco na frente é a caída para o rio novamente. Aí é o restante do passo. Todos esses passos aí, pessoal, foram formados há pouco tempo. Você pode ver que tem um pouco de falha. Agora que vai sementar esse ano agora. No próximo ano já para estar toda coberta aí. Todo coberto de pasto. Ali está o caminhão, o pipa, né? O pipa, o reservatório de água, o curral. E aí agora vocês vão ver a parte de pasto formado. Aí são 60 hectares de pasto formado. Outra coisa, pessoal, que eu deixei de falar para vocês. Essa propriedade ela está a 35 quilômetros de Formosa do Rio Preto. 35 quilômetros só de Formosa. Aí a plantação de capiaçu que eu mostrei para vocês. Um hectare de plantar de capiaçu. Aí é uma rocinha que eles estão formando agora. Um pedacinho, uma tira aí. Lá no fundo também, esse passo do fundo ali, também foi formado agora. Estão arando e jogou o capim agora. Esses aí são todos os passos da propriedade. Terá naquela faixa de mata lá na frente. Essa matinha também, esse quadradinho aí também, é da propriedade também. E vocês vão conseguir ver a chegada dela. Tem outro passo também formado há pouco tempo. Esse daí da frente pequeno. A chegada dela é ali. Vem de Formosa do Rio Preto. É ali a entrada da propriedade. Vocês vão conseguir entender melhor a extensão dela. Eu vou subir mais o drone. Vocês vão conseguir ver ela aí, toda a propriedade de cima. Ela é onde eu comecei a filmar para vocês. Da beira do rio. Subi ali para a casa do vaqueiro. E logo, logo vocês vão conseguir entender melhor aí como é que é a propriedade. Ela tem o formato meio quadrado, viu pessoal. Meio quadrado o formato. É bom para poder formar os piquetes. Topografia aí, você consegue aí mecanizar aí 80% da propriedade. Ela tem umas caídas por beira do rio. Onde é que vai ficar as áreas ali. As áreas de APP. A área de reserva. Ali o restante dela está todo para essa planície aí na frente, pessoal. Toda essa planície ali é da propriedade. Vocês estão vendo ali uma parte do lado direito. Tem uma estradinha ali passando. Essa parte do lado direito ali é do vizinho, viu. Só do lado esquerdo aí. Faz parte das 560 hectares. Outra coisa, pessoal. Aí chove em média 1.300, 1.400 milímetros por ano. E o deixando de chover de 4 a 5 meses sem chuva. E se você tiver a intenção de aumentar a área, essa área do vizinho que está formada de pasto aí do lado direito também está à venda, viu. Se você tiver interesse de aumentar, tem a possibilidade. Tem outra área bem maior no fundo. Pega essa chapada quase toda ela de 2.000 hectares que pega essa chapada que a mulher também vende, a do proprietário vende, viu. Ali a estrada que eu mostrei para vocês, a chegada da propriedade. Essa estradinha aí que vem de Formosa. Então se você tiver interesse de aumentar a área, tem grande potencial aí de crescer e muito, viu. Começou aí com uns 360 hectares. Podendo chegar aí até mais de 3.000 hectares aí. Então é isso aí, pessoal. Se você não acompanha a gente no Instagram, vai estar passando no Instagram embaixo na tela. Acompanha lá, pessoal. Todo dia tem novidade para você aí no Instagram. E o valor dessa propriedade é apenas 5.500 por hectare, viu. Se você tiver interesse, vai estar passando no meu WhatsApp embaixo na tela. Me chama lá que eu vou estar passando maiores informações. E se você não é inscrito no canal, se inscreva já deixando aqui o joinha. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Que eu vou estar tentando responder todo mundo.